Boa noite a todos, meu nome é Paulo Sampaio, eu sou trabalhador da Casa Grupo Espírita da Prece, o JEP, em Salvador da Bahia. Hoje nós iremos receber no ciclo de palestras do JEP, Alberico Barbosa, para conversar sobre o tema Seguir os Passos de Jesus, ontem e hoje. O desafio. Alberico Barbosa é psicólogo clínico, presidente do projeto Caminho da Paz do Sem Capaz, ele é palestrante, também amigo do JEP, já esteve conosco no ano passado e é um prazer recebê-lo. Bom, antes de chamá-lo, eu vou convidar também a todos vocês, relembrar, além de assistir, participar da palestra de hoje, participando através do chat. Também não esquecer também de fazer as inscrições lá no YouTube, lá nos canais do JEP, no Instagram, no Facebook. Então, é com grande prazer que eu vou receber nosso amigo Alberico Barbosa. Boa noite, Alberico. O seu microfone está desativado. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco hoje. É um prazer recebê-lo mais uma vez, Alberico. Muito obrigado. Você está falando para o JEP, não é? Exatamente, exatamente. Que bom, que bom ter você conosco. Alberico, antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma prece inicial para abrir os nossos trabalhos hoje, se você não se importa. Tranquilo. Pai amado, Mestre Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos contigo hoje, reunidos para comungarmos das tuas palavras e teu evangelho. Pai, peço as tuas bênçãos a todos aqui reunidos, fisicamente e espiritualmente. derrame teu amor e tua luz em nossas vidas, que possamos ter forças e resiliência para atravessar os desafios da existência, tendo consciência de que tudo é transitório. Derrama o teu amor e tua inspiração sobre o nosso irmão Alberico, para que suas palavras sejam de aprendizado para todos nós. Assim seja. Assim seja. Então, Alberico, mais uma vez, então, obrigado. Eu gostaria de passar a palavra a você. Você seja bastante inspirado. Maravilha. Boa noite. É sempre uma satisfação estar trazendo alguma reflexão para nós, em particular a partir do JEP, instituição que eu aprendi a olhar com carinho, principalmente pelas pessoas que o fundaram e que o conduzem. O JEP fica ali na Maralina, no mesmo prédio vizinho, como diz o outro, parei de meia com a nossa clínica, que nós funcionávamos lá. Agora, com a pandemia, nós mudamos de endereço, né? Comprar um endereço um pouco mais acima. Mas o convívio era muito próximo e vai continuar, principalmente pela relação que nós temos com o nosso amigo Veloso, o fundador, um dos primeiros a fundar o JEP. E assim, até pela própria característica da instituição, a proposta de trabalho que ela tem, quando nós escolhemos esse tema, eu cheguei à conclusão que ele foi inspirado, né? Seguir os passos de Jesus ontem e hoje. Esse ontem é metafórico, é claro, né? E o hoje. E que a gente traz como sendo um desafio. Como nós, hoje, seguirmos o passo de Jesus, nós que escolhemos a vida messiânica, também como uma proposta de vida para nós, enquanto espírito, né? No caminho. Como fazer esse processo, né? Inspirado, inclusive, por esse tema, nós perguntei, eu cheguei a perguntar a um grupo de pessoas em atividade, mais ou menos cinco ou seis pessoas, e eu perguntei a elas se elas conseguiam se enxergar, naquele instante que eu fazia a pergunta, se elas conseguiam se enxergar como alguém que, fazendo o que elas estavam a fazer, elas se viam como alguém que estava seguindo os passos de Jesus. de certa forma, relativamente, não foi muito surpresa para mim, a resposta que me foi dada. Todas elas trouxeram resposta que não, resposta não afirmativa, de certeza. Veja a pergunta que eu fiz. Vocês se veem, vocês acabaram de exercer essa atividade, etc., vocês se veem seguindo os passos de Jesus? Uma diz que não, que ela foi a única que afirmou, dizendo que ela seguia na vida, segundo os passos dela própria, e as outras disseram que não se enxergavam, algumas diziam que não se sentiam competentes, etc., e tal. Por que eu estou trazendo essa demanda para a nossa reflexão logo na abertura? Porque o trabalho que essas pessoas faziam, e eu estava no contexto, elas acabavam de fazer um trabalho, de participar de um trabalho mediúnico, na área da cura, ok? E elas diziam que não se enxergavam como alguém que estava fazendo algo a partir de Jesus seguindo os seus passos. Eu trouxe para elas algumas demandas, é claro, para a nossa reflexão a pergunta tinha razão de ser, até porque também tem a ver com a minha fala aqui hoje, como eu disse, foi inspirado, e, inclusive, refletindo eu que, na abertura do trabalho, nós, inclusive, evocamos, como sempre, os Espíritos atrás disso como sendo uma realidade, evocamos a presença de Jesus, junto a nós, de cada um dos que estavam fazendo aquele trabalho, a presença de Jesus, para que nós pudéssemos seguir os passos dele de uma forma mais coerente, consciente, com o propósito que nós estávamos. Mas, mesmo assim, quando questionado, logo depois da atividade, as pessoas não conseguiam trazer como sendo algo consciente, da consciência delas. É por isso que eu trago como um desafio, não é? Seguir os passos de Jesus, ontem e hoje, o desafio, não é? Então, assim, se olha o que eu estou trazendo, de alguém que, prazerosamente, se coloca nesse lugar de estar promovendo, de alguma forma, uma melhor qualidade de vida para Espíritos na trajetória atual, a partir dessa conexão com a fenomenologia espírita, onde essas pessoas estão ali trabalhando como médios, fazendo trabalho de atendimento à distância, se não fosse a pandemia, elas estariam fazendo esse trabalho presencialmente. E aí eu haveria de me perguntar e convidar aqueles que me ouvem de alguma forma estar nesse caminho, porque necessariamente não é exigível que você faça esse trabalho, vamos chamar de trabalho, somente num trabalho direcionado numa casa espírita, por exemplo, no dia a dia nós estamos tocando a nossa vida, em algum momento nós nos percebemos seguindo os passos de Jesus, a reflexão começa por aí, não é? Já que nós, principalmente, os espíritas, traz Jesus como o ponto básico da sua jornada evolutiva, quiçá messiânica, não é? Isso vale pra aqueles, principalmente pra aqueles que estão na sua trajetória de alguma forma buscando aqui, ali, por exemplo, nós estamos aqui nesse instante realizando essa live, não é? Essa palestra que com a pandemia nós denominamos de live, não é? Nesse momento, nós temos consciência de que nós estamos através do JEP seguindo os passos de Jesus, oferecendo pras pessoas de alguma forma alguma premissa básica de construção da vida evolutiva a partir de uma conexão com esse espírito, vamos chamar assim, que foi Jesus e é Jesus que nos trouxe a possibilidade de nos ancorar nas suas construções pra que a gente possa melhor nos conduzir na vida e fazer, dar seguimento ao trabalho que ele iniciou. Eu vou pedir a vocês dois minutos só, que eu tenho que ajustar meu computador aqui. Então, como que nós estamos nos conduzindo na vida, principalmente nós, os religiosos, o espiritismo, ele traz como proposta básica a religião, a filosofia e a ciência. Hoje aqui nós estamos trazendo a religião como ponto básico da nossa reflexão, embora a gente possa estar fazendo aqui e ali, ocular uma imersão pelo campo filosófico e também científico pela psicologia. Então, eu consigo me enxergar como alguém que está dando continuidade a tudo aquilo que nós sabemos que Jesus trouxe pra nós há dois mil e vinte e um anos atrás, não é? Como é que eu me enxergo dentro desse contexto, não é? Eu atuo no chamado movimento espírita já há mais de meio século, não é? Dois terços da minha vida andando pelos corredores do centro espírita. E eu trago como construção básica da minha jornada messiânica realmente esse modelo que me foi apresentado que é Jesus, né? Que trouxe lá suas demandas. E aí a gente vai trazer isso pra nossa vida. No dia a dia, como é que nós estamos lidando com isso? Não só... Eu preciso fazer uma reflexão sobre não só no tempo filosófico, religioso, até na ciência, mas na minha vida pessoal, na minha vida do cotidiano, na minha relação, por exemplo, com o meu núcleo familiar. Eu me lembro agora que amanhã pela manhã, às nove horas, eu vou estar realizando uma live em parceria com o Solange Mey, que o tema central da live é honrar pai e a mãe. Será que nós podemos fazer uma ponte desse tema com o tema honrar pai e a mãe? Será que eu estou seguindo os passos de Jesus na relação com os meus parceiros de caminhada, os meus parceiros de, como nós chamamos, de jornada, não é? Lembrando como foi a jornada de Jesus, por exemplo, na relação dele com a sua família, ok? Nós sabemos que Jesus partiu para a pátria original ainda cedo, com 33 anos de idade, não é? E que a jornada dele, messiânica, de forma direta e real, como nós aprendemos a ver, foi de três anos, não é? E olha, três anos de vida messiânica e deixou esse legado para nós, que é uma maravilha. como é que Jesus se relacionava, ele honrou o pai dele, honrou a Maria, a José e até seus irmãos, como é que foi essa relação deles com ele? O nosso amigo Ramatiz vai dizer que quando Jesus resolveu assumir a missão dele de forma presencial mesmo, materializar sua missão divina, aos 28 anos de idade, ele procurou José, um dia José em casa só, e ele procurou o seu pai para questioná-lo sobre, na realidade, não foi nem questioná-lo, buscar aprovação segundo Ramatiz, não é? Meu pai, eu resolvi assumir a vida messiânica e seguir cuidando das pessoas e eu estou aqui pedindo a sua autorização. Segundo está escrito lá na obra de Ramatiz, vocês, quem não viu, podem até dar uma olhada, o livro o sublime peregrino, o sublime lá, Jesus buscou o pai para pedir autorização para seguir a carreira dele, a carreira messiânica. por que ele foi pedir autorização a José? Porque ele tinha que honrar esse pai, honrar o princípio que existia naquela época no seio das famílias segundo os pressupostos judaicos. Jesus era o primogênito, ele era considerado pela religião judaica o primogênito. Na ausência de José, ele tinha que assumir a guarda da família. para isso ele precisava para sair do seio da família ele não podia simplesmente sair na carreira messiânica dele e não honrar aquele lugar de filho a seu pai e a sua mãe. E ele pedia autorização a José e José naturalmente conversou com ele e o autorizou a seguir a carreira dele messiânica como é do conhecimento de todos. Dois anos depois ele começou a atuar de forma mais digamos assim mais real mais realística. Então honrar pai e a mãe também é uma forma hoje de nós estarmos seguindo os passos de Jesus. apesar de a gente ter nossas dificuldades etc. Cada um vai lidar com suas construções de vida da sua forma enquanto espírito mas eu preciso estar enxergando isso no cotidiano até porque vai depender muito de como eu estou me conduzindo no nível de mim mesmo a gente sempre traz isso como premissa básica e com aqueles que estão no meu entorno mais próximo no caso os nossos familiares que são espíritos que comprometido conosco e nós com eles na atual trajetória para me saber mais ou menos como eu vou poder transitar pelos caminhos da vida messiânica ou até mesmo fora da vida messiânica na minha relação com as pessoas e aí eu haverei também de me me colocar nesse lugar de me enxergar não só como um cidadão comum da vida do cotidiano mas também estar me olhando para enxergar qual a minha missão qual o meu papel no mundo como é que eu estou me conduzindo sabedor de que eu tenho um papel no mundo todos nós temos nós não estamos aqui por acaso os espíritos já traz isso como um princípio nós estamos aqui nos desenvolvendo desenvolvendo um processo educativo para que a nossa evolução se desenvolva de uma forma mais tranquila e que a gente possa dar uma contribuição para que o outro aquele outro que está no nosso entorno e até mesmo distante possa se aproveitar daquilo que nós construímos nós precisamos de referências né nós nós temos Jesus como modelo e guia mas por extensão nós podemos também na vida material ter os nossos pais os nossos pais estão sendo nosso modelo e guia nós estamos sendo um modelo e guia ideal para nossos filhos para aqueles que tem filhos como eu tenho cinco filhos como é que eu estou lidando com isso né e onde é que eu posso estar eu sempre trago nas minhas construções no trabalho de reflexão de meditação com minhas parceiras e meus parceiros na vida messiânica nós trazermos como mantra para a nossa jornada de trabalho algo que é que eu considero como mavioso é uma imagem que eu tive contato há muitos anos atrás e trago essa imagem comigo na minha vida messiânica como mantra é uma imagem que talvez você já tenha visto eu não sei onde foi que eu vi eu tenho ideia sei que tem muitos anos que é a imagem do Cristo andando a beira do rio Canaã né nos seus andragas etc na sua solitude sem nenhum dos seus seguidores consigo aquelas saídas que ele dava de vez em quando para se reenergizar para a jornada do dia seguinte né e ele andando na beira do rio Canaã e deixando suas pegadas na areia esse é o mantra da minha vida messiânica por isso quando o pessoal do GEP me pediu para sugerir um tema para essa reflexão do mês eu sugeri esse tema seguir os passos de Jesus né será que é uma é algo natural para nós hoje né foi natural ontem esse ontem eu posso levar para ontem mesmo né cronologicamente falando durante todo o desenvolvimento da minha personalidade nessa existência eu passei por algumas religiões mesmo no espiritismo né mas independente da religião como é que eu me conduzi na vida por outro lado esse ontem pode ser também as diversas encarnações pretéritas com as quais eu nas quais eu vivi nós e vocês viveram vivemos como é que foi como é que nós nos conduzimos nesse processo né evolutivo nós seguimos os passos de Jesus foi fácil foi difícil qual foi o aprendizado que chegou para mim como processo de evolutivo de crescimento e como tomada de consciência do meu papel pela construção da vida humanitária no campo do espírito e também da vida matéria esse ser que transitou entre nós Jesus que há 2021 anos vem trazendo para nós a possibilidade de a partir deles dele nos vincular a construções afetivas e afetivas salutares para nossas vidas será que hoje está tão fácil como estava no passado no passado era fácil seguir os passos de Jesus ou era mais difícil vamos deixar o período o período pretébio fora antes dessa encarnação vamos olhar nessa encarnação era mais fácil no passado fazer por exemplo o trabalho mestreante eu estou há 54 anos no espiritismo o espiritismo de hoje é tão fácil quanto era antigamente não era eu tenho trazido para as pessoas e agora na pandemia na pandemia e depois o pós-pandemia nós vamos ter que estar evocando o Cristo né e procurando ver quais os desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente para seguir os seus passos eu tenho trazido muito para as pessoas fazer religião fazer vida messiânica fazer espiritismo na chamada modernidade traz uma complexidade imensa mas não é complexidade só no sentido de você ter a faculdade mediúnica etc e tal não a faculdade de fazer subsistir em uma instituição de assistência àqueles que estão necessitados de ajuda e de acolhimento né começa por como você está traduzindo agentes eu vou chamar de agentes né agentes humanitários dentro da casa espírita por exemplo nós vamos falar da nossa religião em dias de tanta complexidade tanta dificuldade não é a gente costuma dizer que na época de Jesus quando ele falava para uma população muito grande no máximo 200 250 pessoas que ele reunia na praça hoje nós falamos para milhares de pessoas quanto a tecnologia então isso ficou mais assim ampliador mas por consequência também muito mais complexo como é que é essa coisa de fazer palestra através de live transmissão através do streamar do youtube como é que é isso como é que a gente os palestrantes espíritas por exemplo tiveram com a pandemia grande parte se especializar no manejo do celular do computador foi um desafio para muita gente muitos palestrantes não conseguiram entrar nesse mundo de fazer palestra através das lives entrevistadores de centro espírita aqueles centro espírita que continuaram o trabalho teve entrevistador que tiveram dificuldade de fazer suas entrevistas que tanto gostava ia para a casa espírita uma ou duas vezes por semana para fazer isso mas encontrou essa dificuldade de manejo da tecnologia não é então veja que eu estou trazendo os desafios da atualidade não é uma casa espírita para se manter hoje ela tem um custo muito alto custo de de pessoal custo financeiro custo de material dentre outras realidades você manter uma casa espírita hoje por exemplo funcionando você tem que buscar realmente o olhar daqueles que estão aí que muita gente que nem frequenta a casa espírita mas que dá ajuda da sustentação para que ela possa estar funcionando então nós vamos enfrentar isso agora esse momento esse desafio eu estou trazendo assim nós que resolvemos seguir nesse caminho a pouco instante eu conversava com o pessoal do JEP e a gente conversava exatamente sobre isso o retorno às atividades será que nós vamos eu tenho trazido eu já venho trabalhando com o pessoal do Sem Capaz já mais ou menos de forma mais prática mais ou menos uns três a quatro meses fazendo reuniões de quinze em quinze dias dia domingo para ir preparando o campo energético dos trabalhadores do Sem Capaz e do Sem Capaz para esse retorno e dizendo sempre nós não vamos poder voltar à atividade presencial da forma como nós saímos de maneira atabalhoada atropelada pelo terror o medo de ser acometido pelo coronavírus as casas espíritas fecharam passaram esse período todo quase dois anos fechado e agora nós vamos voltar da mesma forma como nós saímos não é preciso que haja uma preparação inclusive energética que as casas espíritas se encontrem através da rede social vai se preparando a nossa casa por exemplo a grande maioria das atividades algumas atividades a gente está realizando online mas presencialmente a diretoria já decidiu só volta no ano que vem a partir de janeiro e isso nós vamos sentar em dezembro para refletir avaliar o quadro etc e tal e para estar voltando paulatinamente às atividades ok então é um desafio para nós realmente seguir os passos de Jesus porque na realidade eu penso que nós o que nós estamos fazendo é tudo aquilo que Jesus fazia e que ele disse que nós poderíamos fazer muito mais se lembram lá do que está lá no novo testamento e no evangelho segundo o espiritismo vós poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda quando ele reuniu os seus seguidores os apóstolos que ele começou a prepará-los para seguir a jornada sem a presença dele ele fez recomendações uma delas foi essa vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda ele já como bom visionário excelente visionário bom psicólogo ele já previa que nós iríamos viver num mundo muito mais sofisticado do que o dele não é isso mesmo? e aí ele vai dizer assim vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei nós já veremos o tempo todo buscando ele mas de forma consciente coerente tendo consciência de que nosso papel é esse até para a gente não estar gastando energia de forma atropelada no fazer esse trabalho que eu chamo de messiante tomai sobre vós o meu julgo e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e acharei repouso para as vossas almas pois é suave o meu julgo e leve o meu fardo isso foi trazido lá no evangelho de Mateus então assim aprender comigo que sobrando e humilde de coração em tempos de pandemia e outras adversidades que nós enfrentamos no mundo de prova e expiação como o nosso planeta Terra vive é um desafio para nós enquanto criatura aprendizes no caminho não é? viver essa essa construção de fato leve humilde de que humildade é que o Cristo falava para que nós não confundamos humildade com submissão etc esse tipo de coisa que a gente já compreende hoje mais crescido nós estamos enquanto espírito nós não atingimos a maior idade ainda mesmo a madureza ainda temos muito que aprender mas assim como está adiante da minha tarefa no cotidiano exercitando essa humildade a gente traz lá na psicologia que a humildade com o outro está diretamente atrelada vinculada a humildade comigo mesmo começa tudo a história começa tudo conosco né? e aí eu vou precisar o tempo todo estar me conectando com essas pegadas do Cristo como eu trago simbolicamente né? inclusive trazendo com o olhar da psicologia junguiana que é a psicologia simbólica né? trazendo isso como sendo um ponto de digamos assim de estímulo para que eu possa me utilizar da resiliência e da continuidade ao processo independente das adversidades ok o coronavírus chegou devastou nosso mundo né? mas e o que é que eu o que foi que eu aprendi com o coronavírus? né? eu averei de trazer isso sempre eu tenho trazido para as pessoas no trabalho que eu faço né? essa reflexão porque a vida ela vai trazer para nós edificação ética moral evolutiva a partir de como eu estou aprendendo o que a vida nos oferece ok? então assim é o que é que nós podemos estar inferindo eu vou trazer para vocês um texto aqui eu vou pedir só dois minutinhos só assim um texto que eu escrevi hoje ainda dentro desse dessa egrégora que a gente vai construindo né? lugares pessoas eventos lugares pessoas eventos pensamentos e emoções a fenomenologia vai dizer que acontecerão naturalmente com pujança de vida vida que emerge do ímã da alma e da natureza que deixam marcas indeleves e poderão ser revividas a qualquer instante que esse sábito seja de vivências edificantes pretéritas e atuais ame-se sempre eu eu escrevi esse texto hoje às cinco e meia da manhã não é? ao amanhecer eu escrevo sempre algumas algumas coisas algumas eu socializo com as pessoas outras não então assim nós estamos de alguma forma nos conectando com momentos que a gente possa introspectar nossas realidades e tá fazendo um trabalho pessoal e não tem momento mais adequado aos meus olhos do que o amanhecer quando você acorda que o espírito volta ao corpo né? já que quando nós vamos dormir ele se afasta temporaneamente do nosso corpo físico né? embora fique ligado a ele pelo pelo pé do espírito e aí quando a gente volta a gente precisa ter um momento de introspecção para que a gente possa transcorrer o dia seguinte de uma forma mais consciente e eficaz e junto com as nossas reflexões né? nós já nos habituamos a estar buscando também os passos de Jesus também pela prece né? nós começamos essa live aqui e o nosso amigo trouxe a prece de abertura né? obviamente nós estamos evocando espíritos vinculados à proposta do Cristo que vem seguindo os passos dele e o próprio Cristo para que a gente possa conduzir a nossa reflexão de uma forma prazerosa eficaz efetiva e afetiva aí nós vamos entender realmente que seguir os passos de Jesus pra nós é um grande movimento porque ele é um mantra é um arquétipo né? Jesus Cristo é um arquétipo pra nós né? mas eu vou trazer ele também como um mantra né? é aquela imagem que quando eu preciso eu focalizo a minha atenção nela nessa imagem que eu aprendi a enxergar né? que me foi ensinado no tempo e no espaço dessa criatura que é um exemplo pra nós e procuro perceber os seus feitos né? então assim e o que é que eles trazem pra mim? né? quando ele diz o julgo leve né? nós estamos falando de desafios todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas etc né? o Cristo vem ensinar os homens o que? ele vem nos ensinar que nós somos capazes lembre lá do que ele trouxe vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra né? de que luz é que ele tá falando e que sal é esse que ele diz que nós somos né? ele sabia que nós íamos precisar de nos conectar com essa luz e que eu posso enxergar inclusive que essa luz é propiciada pelos ensinamentos dele né? e aí eu vou perceber que os ensinamentos do Cristo que ele trouxe há dois mil e vinte um anos atrás está aí presente nas nossas vidas quase que constantemente vinte e quatro horas por dia e que nós podemos nos apropriar dela pra saber como é que nós vamos lidar com as nossas dificuldades né? dificuldades existenciais pro espírito nós não podemos esquecer que nossa evolução na matéria vivendo o processo educativo no mundo material ele é cheio de situações que nos traz dificuldades e eu preciso estar conectado com essa outra faceta da minha vida não é? não é? aquilo que nós enxergamos com negativo aquela coisa que o Cristo inclusive trouxe de separar o joio do trigo seguir os passos de Jesus por exemplo eu inferi quando eu devo me comportar dessa ou daquela forma na minha relação comigo e na relação com o outro né? separar o joio do trigo pode estar me convidando a ver o que é o que é que me é edificante consultivo qual o caminho que eu posso levar trazendo ainda para a minha missão no mundo meu papel no mundo no momento atual onde é que eu posso estar colocando o trigo para que o joio não atrapalhe o meu caminhar pela estrada que eu sigo essa estrada está relativamente amena no mundo de prova e expiação para que eu possa construir a minha vida de uma forma mais tranquila né? Então assim com 72 anos de idade já na porta dos 73 né? Hoje são são 25 menos de um mês daqui mais um mês eu completo o dia 21 de outubro 73 anos né? Como é que foi a minha trajetória e como é que eu estou me conduzindo na vida agora para que eu possa terminar a minha jornada encarnatória da melhor maneira possível para mim e para o ambiente onde eu eu transito qual é o referencial que eu tenho? Tem sido fácil? Com certeza não tem sido difícil mas não é impossível para o espírito não existe impossível existe dificuldades mas dificuldades inerentes para quem está no caminho né? O nosso amigo Emmanuel vai dizer que o espírito ele tem consciência de que para ele existe um determinismo que é a evolução por isso ele vai fraquejar vai vai levantar e vai continuar a jornada vai fraquejar levanta e continua né? e aí eu preciso ter essa consciência para que eu possa ser uma pessoa mais amena mais saudável coisa que não é fácil nós sabemos disso eu trago sempre a questão do viver a vida existencial chamada vida real como grande desafio mas é somente ela não na nossa vida de espírito também com a nossa história com aquilo que a gente traz das diversas experiências que nós tivemos no pretérito e que de vez em quando algumas delas vem a consciência para que a gente possa se resolver né? eu costumo dizer que a grande a grande jornada do espírito da encarnação é provar a si próprio que é capaz de resolver aquilo que ele se propôs a resolver no período que ele se autodeterminou quando o seu planejamento encarnatório ele se autodeterminou a realizar e que ele nem sempre vai ter a competência já que ele é um aprendiz no caminho ele não vai ter essa competência toda para realizar essa tarefa sozinho e aí onde a gente vai buscar exercitar como Jesus fez a humildade foi o que Jesus fez quando ele resolveu construir o seu projeto divino o seu projeto real ele foi buscar os universitários ele foi buscar aqueles que ficaram na história marcados como seus apóstolos hoje o que é que nós estamos fazendo sozinho nós não temos nenhuma competência para realizar nossas tarefas sozinho eu tenho que reconhecer quando o fardo está pesado de uma forma tal que eu não posso carregar ele só e aí eu vou dar a mão e pedir ajuda a alguém alguém que está no caminho que pode junto comigo construir melhor a vida messiânica quando realizada com consciência traz muito isso nós espíritas por exemplo são verdadeiros fomentadores de messiânicos eu fico imaginando essas décadas todas no espiritismo chegou um momento que eu passei a a exercer atividade mesmo de messiânica como gestor nas casas espíritas quantas pessoas já passou pelo caminho quantas foram quantas chegam diuturnamente nós estamos fazendo esse caminho e outras que foram e que voltam ok nós precisamos por exemplo agora as casas espíritas e eu tenho que falar das casas espíritas as outras religiões também devem estar fazendo a mesma coisa que é o trabalho de trazer de volta as ovelhas perdidas com o espectro da pandemia vai ser um desafio para casas espíritas já está sendo trazer de volta aqueles trabalhadores aqueles messiânicos que de alguma forma se perderam por aí com a pandemia e alguns já mostram uma certa dificuldade de voltar para a lide messiânica nós vamos ter que começar tudo de novo gente e sem seguir as pegadas do Cristo não sei se a gente consegue não eu por exemplo estou me utilizando disso e é por isso que eu estou trazendo essa live com essa temática para minha auto-reflexão eu enquanto dirigente de casa espírita trazer de volta o meu pessoal e junto com eles trazer mais pessoas para que a gente possa que agora vai precisar mais de mão de obra de recurso olha o desafio que eu trago de alguma forma vai ter pessoas até que estão desejosas de voltar mas não está em condição tem pessoas que trabalhavam conosco que estão desempregadas tem aquelas que se desmotivaram tem aquelas que se acomodaram eu tenho que usar de criatividade eu enquanto gestor mestreano tenho que usar de criatividade para mexer com essas pessoas esse caldeirão altinho e trazer elas de volta para o seio da nossa jornada porque sozinho a gente não tem condição de tocar o meu projeto lá que não é só meu no bairro da paz nós temos duas instituições lá num bairro de quase 70 mil pessoas e as duas a minha instituição é a única instituição espírita dentro desse universo como eu posso fazer para fazer aquilo que mais eu gosto que é trazendo a possibilidade das pessoas de encontrar um espaço de reflexão de transformação com as atividades que nós oferecemos todos nós estamos precisando agora de sabe aquela coisa que se trai muito vamos dar as mãos está na hora da gente dar as mãos uns aos outros deixar as questões de ego de lado e exercitar a humildade agora mesmo gente só a guisa de confirmação daquilo que eu estou trazendo exatamente agora eu estou trazendo de volta dois ex-trabalhadores da instituição que se afastaram inclusive antes da pandemia estou trazendo ele de volta para um projeto que eu estou envidando e sócio para implantar a partir de janeiro não é? então urge que nós busquemos ajuda do plano espiritual urge que nós busquemos Jesus busquemos ao criador mas urge também que nós busquemos a nós mesmos que nós encontremos essa luz que nos conectemos com essa luz que o Cristo disse que nós somos e com esse sal que é o tempero que nós damos gosto à vida valorizar o viver segundo as premissas trazidas por Jesus temperar essa coisa chamada que nós chamamos de vida dar esse tempero com a nossa afetividade com a nossa paciência com a nossa solitude não é? então que não é fácil mas uma vez eu abri minha fala hoje dizendo exatamente assim o desafio é exatamente esse em tempo de pandemia e outras coisas mais porque não é só a pandemia nós agora vamos ter que enfrentar isso não é nenhum terrorismo a gente tem refletido muito sobre isso é levar as pessoas a tomada de consciência nós estamos aí diante de uma situação de uma crise econômica a nível planetário a nível mundial não é? uma crise econômica qual o significado que tem para um país como o nosso com a história que ele tem não é? e que nós vamos agora começar já estamos começando a buscar a recuperação da economia do país será que nós precisamos para isso buscar seguir as pegadas do Cristo com certeza sim ser mais efetivo e principalmente afetivo conosco e com o outro para que a gente possa reconstruir os escombros deixados por essa essa pandemia que ficou aí ficou aí que agora traz agora esse enfrentamento com a escassez de determinados produtos e até de valores mesmo que é uma questão que nos inquieta muito como é que está os valores morais os valores éticos do espírito na atualidade não é? então assim a pandemia veio somente a gente tem trazido muito isso ela veio trazer para a gente uma oportunidade de quem sabe com todo o prejuízo que nós tivemos a mortandade o adoecimento etc e tal as crises né? hoje as clínicas de atendimento psicológico psiquiátrica a área de saúde mental tem se virado para poder dar atendimento para as pessoas em crise a ansiedade a famosa ansiedade e a depressão principalmente a ansiedade tem tomada a psique humana né? nós discutimos isso numa supervisão clínica hoje de psicólogo né? hoje à tarde três horas de supervisão clínica e a gente discutia exatamente isso o desequilíbrio emocional e psíquico coletivo com repercussão no individual como nós precisamos estar nos protegendo dessa energia psíquica que paira na atmosfera do nosso planeta como nós podemos estar nos defendendo dos petardos das produções energéticas construídas inclusive por nós mesmos com os nossos medos nossos temores etc e tal ok? e nesse momento agora o convite que fica para a gente se conectar com esse ser transcendente que supra a vida material porque na vida material nós não vamos encontrar resposta e nós espíritas já aprendemos bastante não vamos encontrar resposta para as questões de ordem espiritual nós estamos na matéria desenvolvendo questões espirituais nossas então assim mais do que nunca nós precisamos enviar esforços para de alguma forma fazer essa construção de vida no nosso caminhar e aí a gente traz lá aquela construção de Jesus quando ele diz que o jugo dele é leve e suave e que ele traz como condição três premissas básicas que eu considero como a base de tudo isso aí a lei a lei de justiça de amor e de caridade não é como é que nós estamos com relação a essa 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 justiça não a justiça aquela justiça de punir o outro mas é ser justo comigo e ser justo com aquele que está em sofrimento em desalinho aquele que nos agride até onde eu posso estar refletindo sobre o movimento dele de agressividade como é que eu estou no que se refere a esse sentimento que nós tanto valorizamos que é o sentimento de amor como é que eu estou com relação ao auto amor eu estou eu me amo eu me vejo como uma pessoa que merece o amor de mim mesmo como é que está essa coisa da caridade é algo que simples que é somente o desembolsar de uma cédula ou de uma moeda ou dar um um prato de comida para alguém uma cesta básica ou tem algo mais a criatura humana hoje está necessitando muito do nosso planeta dos Jesuses vamos dizer assim nós travestidos de Jesus para fazer essa escuta que necessariamente não tem que ser somente no templo religioso em casa no trabalho quantas pessoas tem me trazido construções realizadas no ambiente de trabalho aquele momento que alguém está em crise em aflição e que elege você como sendo um bom escutador que você para um pouco para receber essa pessoa você vai estar fazendo aquilo que o Cristo mais fez a arte da escuta aliás é algo que eu trago sempre também na minha jornada messiânica a arte de lidar com o diferente e a diferença nas relações interpessoais a arte de lidar com o diferente e as diferenças no atendimento fraterno por exemplo como é que eu lido com esse diferente de mim com essas diferenças que se apresentam diante de mim como é que eu lido com isso eu estou sendo caridoso comigo para que eu possa enxergar esse diferente como por exemplo uma oportunidade de crescimento diante de uma situação que me leva a uma impactação como é que eu estou lidando no me relacionar com esse outro esse outro que atua diferente de mim né onde é que o Cristo entra aí como uma imagem arquetípica que me leva a uma uma afetividade por esse que traz algo que me incomoda né então assim e aí ele traz a questão do consolador prometido que é isso que ele queria dizer né eu vou mas voltarei e voltarei na pessoa do consolador prometido e aí vem nós trazemos o Espírito traz como proposta do consolador prometido a mensagem espírita trazida pela codificação né consolida por Allan Kardec junto com os espíritos que construíram o chamado Pentateuco né esse consolador prometido que vem trazer uma nova mensagem pra a criatura humana como é que eu lido com a vida com os fenômenos da vida na atualidade no mundo de tanta complexidade né aí ele vai dizer se me ama guarda os meus mandamentos e eu rogarei a meu pai e ele nos enviará outro consolador agora isso tem que ser feito eu dizia hoje numa atividade de grupo que a isso tem que ser feito de forma coerente e consciente inclusive com monitoramento daquilo que nós nós fazemos por exemplo nós fazemos preces nós pedimos nós ofertamos os agradecimentos e uma coisa que nós poucos fazemos nós poucos fazemos que é fazer o prece de propósito na vida eu me proponho a no dia de hoje eu me proponho ser o mais ameno e ameno e afetivo com todas as pessoas independente de qualquer situação preces de propósito e durante o dia eu estar me observando mas não aquela observação do fiscal aquela observação natural onde é que eu estou eu estou verdadeiramente seguindo aquilo que eu me propus eu pedi ajuda a Jesus durante para que estivesse ao meu lado me ajudando no sábado eu comecei hoje a atuar de forma messiânica digamos assim né dia de sábado meu é todo de trabalho messiânico comecei às sete e meia da manhã tive uma hora para almoço e um repouso rápido ali e segui no caminho né deixa eu ler aqui a informação que tem aqui estou consultando Paulo aí com relação ao tempo nosso tempo eu acho que está ainda dentro do tempo né seria até 19h50 ou 20h são 19h54 então assim é partindo dessa premissa básica de que nós estamos no caminho e que sozinho nós não conseguimos nós sabemos disso onde é que eu vou buscar os universitários ou o universitário o meu universitário de referência para a vida que eu resolvi construir para mim é Jesus e eu seguirei as pegadas dele diuturnamente e convido a vocês para junto comigo estar fazendo o mesmo cada um vai fazer esse caminhar da sua forma particular nós vamos encerrando por aqui não é e agradecendo pela paciência daqui conosco refletindo sobre esse desafio que é viver a vida nos atuais dias ok Alcério muito obrigado não se preocupe não se preocupe você está conduzindo a palavra e nos conduzindo na sua temática que está muito interessante se quiser ainda desfrutar de mais alguns minutos para concluir bem não tem problema mas eu vou deixar até com a vontade para que se alguém queira fazer alguma pergunta pronto tá bem eu te agradeço então muito pelas tuas palavras sempre muito inspiradoras essas reflexões que você nos propõe através das suas palavras muito importante então eu vou me direcionar a audiência se alguém gostaria de fazer alguma pergunta por favor através do chat Albérico eu fiquei pensando porque assim de fato como é importante andar nos passos de Jesus no momento de tanta perda tanta crise de saúde moral financeira crises pessoais quer dizer sempre temos então só realmente andando só contando com esse jugo de Jesus para nos apacentar é complicado não é fácil e também não é fácil caminhar nos passos de Jesus eu fico eu fiquei as suas palavras inteiras uma hora aqui me perguntando desde as suas primeiras palavras se realmente eu mesmo consigo andar nos passos de Jesus diariamente o que que eu fiz hoje para realmente me conduzir nos passos de Jesus é um desafio muito importante né muito complicado e aí me vieram assim duas perguntas na verdade uma pergunta um pouco mais aberta né seguir os passos de Jesus o que que seria significa por exemplo a busca de valores em nossas vidas são valores que eu tenho que acrescentar ao meu dia a dia ou de repente eu estou seguindo os passos de Jesus se eu estou buscando o meu autoconhecimento você está entendendo quer dizer são coisas similares né seguir os passos de Jesus buscar valores e autoconhecimento ao mesmo tempo mas será que eu estou falando da mesma coisa você consegue desfazer esse nó para mim você é buscar valores e o autoconhecimento o que que é seguir os passos de Jesus né nesses dois caminhos seguir os passos de Jesus uma das coisas que Jesus mais fez e ele próprio se colocou a gente sabe que é dito que Jesus primeiro praticava para depois discursar trazer para as pessoas né uma forma de seguir os passos de Jesus por exemplo é nós estarmos é tendo ações ok tendo ações até sabe aquela coisa que está lá no evangelho que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita né ter ações é seguir os passos de Jesus por exemplo cada um dentro da medida certa né você disse com bastante propriedade nós estamos no caminho nós somos aprendizes né nós tomarmos consciência viver conscientemente seguir os passos de Jesus é viver o caminhar de forma consciente e que não é fácil porque os nossos conteúdos internos inclusive vai nos dificultar aliás essa semana eu fiz uma palestra foi no Joana de Ângeles foi terça-feira foi o essa palestra inclusive Paulo eu já fiz para o Jeff se eu não me engano presencial minha amiga Cândida deve lembrar eu fiz essa palestra eu já fiz essa palestra no algum lugar e fui ver e aí vi lá que eu fiz no Jeff o espírito e a sombra no caminho tem a ver com esse tema de hoje tem lá eu levei com um outro um outro olhar mas é seguir os passos de Jesus é você estar o tempo todo atento aos aspectos sombrios que vai de alguma forma interceptar o seu caminhar da forma como ele ele caminhou porque nós temos que estar enxergando que Jesus nos dá a impressão que ele já estava pronto e nós estamos ainda no início da jornada enquanto espírito então viver conscientemente é uma das formas eu penso que vai por aí ter consciência do meu papel a gente consegue fazer isso 24 horas por dia na horizontalidade não vai ter momento que nós vamos ter desvio aliás eu trago para o meu pessoal que trabalha comigo que duas premissas básicas para o espírito no caminho viver segundo a lei da relatividade e a lei da impermanência isso também é uma ferramenta para mim tudo é relativo na vida na nossa jornada não existe absolutismo a própria Joana de Anjo veio trazer que a felicidade para o espírito no mundo material no atual momento encarnatório é utópico ela vai dizer que a felicidade absoluta é utópica ela vai dizer que nós vamos viver um estado de felicidade com as nossas realizações por exemplo estar aqui nós dois estávamos aqui com o Cândido e a menina fazendo esse trabalho e as pessoas estão com a gente nos ouvindo é uma forma de a gente viver um estado de felicidade chamado estado de espírito eu estou feliz você está feliz mas essa felicidade é relativa a felicidade absoluta Joana de Anjo vai dizer que fica mais lá para frente sim com certeza com certeza eu vejo então que na verdade um sim é buscar esse autoconhecimento e na medida que eu me conheço que eu entendo o meu papel aqui ser honesto comigo meu nesse papel maravilha isso aí compromisso pessoal nós psicólogos linguianos a gente tem traz como ferramenta básica para o nosso processo e para o processo ajudar nossos pacientes o chamado processo de individuação o que é processo de individuação que Calvo Sávio me trouxe é o que os espíritos traz como reforma íntima como autoconhecimento etc e tal ok eu desenvolver a complexidade desenvolver competências para lidar com o universo ok sem deixar que o que é do universo me dirija processo de individuação é nesse sentido eu não o próprio Calvo Sávio e Calvo Sávio me vai dizer que não tem como a gente evoluir se desenvolver desenvolver a personalidade na construção dele sem o outro mas nós não podemos nos permitir deixar que o outro seja o condutor de nós mesmos senão a gente se anula o autoconhecimento você traz exatamente nesse sentido com certeza como é que eu lido vou trazer um exemplo talvez o mais próprio para esse momento dessa reflexão que você trouxe como é que eu lido com a com a com a criatura que está na dor e no sofrimento e que me pede socorro ou não me pede como é que eu vou dar esse socorro a essa criatura é simplesmente uma atitude extemporânea ou passa por alguns critérios de reflexão sobre como eu me conduzir na ajuda a esse outro nós falamos aqui da caridade nos atuais dias nós estamos sendo convidados até a refletir sobre qual a melhor forma de ajudar o necessitado antigamente era mais fácil era mais simples não é? nós precisamos nos instrumentalizar melhor aí nós vamos entender o que o Cristo disse lá atrás vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais ainda porque agora também está lá no evangelho meu amigo Paulo a quem mais é dado mais é cobrado você estuda você investe o seu autoconhecimento você vai ser mais exigido é o texto isto é com certeza a gente é mais colocado à prova ou talvez essa prova se torne mais evidente para a gente todos são colocados à prova aliás os Espíritos trazem isso só fechando os Espíritos trazem isso a prova está exatamente isso você tem um conhecimento aliás Emmanuel eu já trouxe isso inclusive no GEP a reflexão Emmanuel traz lá em determinado momento que ai daquele que pisar os seus pés no período encarnatório reencarnatório pise os seus pés na porta de um templo religioso ai daquele que pise os pés na porta de um centro espírita diz Emmanuel entre no centro espírita e assista a primeira palestra da vida dele isso é de Emmanuel ele vai dizer que esse indivíduo esse espírito não será nunca mais o mesmo ele assistiu uma palestra e vai embora ok o que é que ficou para ele uma responsabilidade ele não pode alegar agora que não tem mais responsabilidade consciência do papel dele no mundo ele foi tocado acendeu uma luz ali com certeza e eu guardo duas palavras que você disse uma ter no início do dia aquele sentido do compromisso a prece do compromisso e a outra mesmo sabendo que a gente vai cair que a gente vai errar que a gente vai falhar o nosso compromisso ser generoso ser generoso consigo se auto-perdoar e continuar e tentar novamente exatamente muito esclarecedor muito obrigado Alberico eu ficaria mais uma hora conversando com você porque realmente é muito interessante Alberico a gente vai com o nosso tempo já está indo já meio apertado vamos convidar então a nossa dirigente do JEP Maria Cândida brasileira nossa amiga também está conosco boa noite Cândida tudo bem o seu microfone para fazer a nossa prece de encerramento boa noite Paulo eu já conheço o Alberico e ele é o meu guru ele sabe disso e a gente a gente troca figurinha sempre né Alberico dizer assim hoje a pandemia vem nos mostrar perfeitamente sem Jesus não tem caminho não tem não tem caminho é como se nós fôssemos intimados pelo mundo espiritual a compreender que Jesus é o caminho não nos iludamos que não tem um de nós que não tenha passado nesse período de quase dois anos com situações inquietantes que nos levaram a refletir sobre a nossa própria vida sobre aquilo que a gente pretende ser fazer e caminhar né você disse aí uma coisa que sim que me intriga muito que eu sempre falo também isso se você passar no centro espírita entrar assistir uma palestra conversar com alguém você jamais será o mesmo porque o mundo espiritual não dorme ele não precisa de dormir e ele está o tempo inteiro a postos no socorro e no trabalho de ajuda aos nossos irmãos então essa entrada no centro nós fomos guiados a chegar lá claro que teve a nossa vontade nosso ato de querer entrar mas nós fomos encaminhados e nós sabemos que o mundo espiritual atua em nossas vidas muito mais do que imaginamos com certeza não é então eu quero dizer o que você falou hoje da vida sem Jesus foi assim de uma forma tão funcional tão simples como você é por isso que eu me uno a você gosto da simplicidade também que não tem que eu não ficasse aqui mais algumas horas apesar de entender que o horário fica avançado se torna avançado né pela pela nossa própria prática de vida mesmo e e dizer assim pra você muito obrigado muito obrigada por participar conosco desse momento de hoje eu sou grata a você por me permitir aqui tá exercitando esse crescimento é isso a gente nós facilitadores somos primeiros a aprender né senão eu vou estar fazendo proselitismo isso exatamente perfeito senão nós vamos fazer isso aí e finalizando a nossa noite né eu queria fazer a leitura aqui da oração de Chico Xavier a oração para a bênção do trabalho que a nossa vida é um trabalho que nós viemos aqui para aprender e ninguém aprende sem trabalhar ninguém aprende sem galgar caminhos ninguém aprende sem sofrer a vida nos mostra o tempo inteiro e a gente se pergunta nos momentos de dificuldades o que eu preciso aprender com isso e ele vai nos mostrar acalmando a nossa alma né amenizando aquele pensamento ruidoso que nós temos ele nos acalma então eu achei essa oração muito linda e vou terminar esse momento nosso hoje com essa prece eu peço que fechemos os nossos olhos e ouçam apenas as palavras de Chico Xavier que eu vou aqui mencionar Senhor ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho a dar sem olhar a quem a servir sem perguntar até quando a sofrer sem magoar seja quem for a progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem pensar nos resultados a desculpar sem condições a marchar para a frente sem contar os obstáculos a ver sem malícia a escutar sem corromper os assuntos a falar sem ferir a compreender o próximo sem exigir entendimento a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades ajuda-nos Senhor para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós auxilia-nos sobretudo a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras hoje agora e sempre obrigada Senhor gratidão pela oportunidade de poder ficar feliz nesse momento porque aqui é um momento de felicidade como o Bélio bem colocou porque nós nos entregamos Senhor nós nos permitimos conhecer para evoluir e a mensagem da doutrina espírita é esta a evolução muito obrigada Senhor obrigada ao Bérico obrigada a todos que participaram desse momento conosco trabalhadores do GEP e outros também que não são e aqueles que estão aí de online que verão e assistirão as palestras em outros dias e a Mônica que tem colaborado conosco também nessa tarefa online muito obrigada a todos obrigada Senhor pela vida sem voz seria impossível viver muito obrigada assim seja muito obrigado Cândida pelas suas palavras essa linda oração para concluir nossa noite ao Bérico novamente muito obrigado pela sua presença sempre um prazer a casa é sempre sua para retornar muito obrigado beijo no coração outro beijo amanhã beijo amanhã boa noite ótima semana abençoada a todos ficaremos então por aqui boa noite obrigada boa noite tchau